Abre a Bacchou 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 Mas diz ai mãe Mãe? Você quer a gente tomar ainda? A bolsa Mãe, que tu moras e na minha gira com a bolsa Eu acho que não é mesmo, eu acho que não é mesmo, eu acho que não, eu acho que não tem nada. A CIDADE NO BRASIL